Olá nobres, bom dia! Hoje é sábado, precisamente 11 horas, 21 de março de 2021. Nós estamos aqui na ONG Zé de Feito e vai fazer 4 anos que a gente solicitou a retirada desse poste. Aqui ó, na entrada da casa do microempreendedor, como é que a pessoa vai trabalhar com o poste que a CEPIS Equatorial colocou dessa forma aqui? Enviamos um ofício, solicitamos e até hoje não obtivemos resposta. A responsabilidade é da CEPIS Equatorial, se ela botou ela tem que tirar. Então com urgência a CEPIS Equatorial, tome providência, que isso é uma vergonha. Porque se passar mais 6 meses, a gente vai fazer um grande evento aqui, comemorando a irresponsabilidade da CEPIS Equatorial. É aqui no bairro Água Mineral, zona norte da capital de Teresina, na rua Zé de Feito, em frente ao número 982. Vamos lá, CEPIS Equatorial! CEPIS Equatorial!